O relatório com as atividades realizadas ao longo do ano passado pelo Ministério Público de Santa Catarina foi apresentado pelo ex-procurador-geral de Justiça, Lil Marcos Marim. Realizada anualmente, a prestação de contas aos deputados estaduais está prevista em lei. Durante a apresentação, Lil Marim lembrou que as ações desenvolvidas pelo MP cobrem todo o Estado. Somente em 2014, os promotores de justiça realizaram quase 56 mil atendimentos de cidadãos na área cível. A entidade também atuou no combate à sonegação fiscal, recuperando mais de 515 milhões de reais em impostos não pagos aos cofres públicos estaduais. Eu acho que isso contribui para a arrecadação do Estado e para que haja recurso para investir nas áreas prioritárias e áreas de interesse da sociedade, como educação, saúde e segurança. E mais do que isso, ela cria uma cultura, cria uma educação de combate à sonegação e de justiça fiscal, o que nós pretendemos efetivamente consolidar. O ex-procurador-geral de Justiça também reforçou outro aspecto positivo das atividades realizadas no ano passado. O Ministério Público ampliou a atuação preventiva. O que nós queremos é ser preventivos, evitar que os problemas aconteçam. Isso nós podemos fazer em diversas áreas, no meio ambiente, evitar que aconteçam os desastres. Por isso o trabalho na área de saneamento e de destino de resíduos sólidos. Por isso o investimento na área de regularização fundiária, de espaços públicos, de plano diretor. Por isso a atuação muito preventiva na área da educação, buscando o retorno das crianças às escolas. Por isso, enfim, na área da saúde. Também dá para se fazer muita coisa para evitar os problemas. O que o Ministério Público quer fazer é isso. A prestação de contas feita por Lio Marim foi acompanhada pelo atual procurador-geral de Justiça, Sandro José Neis. Ele confirmou a continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público Estadual. A maioria dos projetos terão continuidade, novos serão desenvolvidos, alguns serão aperfeiçoados. Os resultados são muito expressivos. É importante que se registre que atualmente o Ministério Público tem uma posição destacada em algumas áreas de atuação, especialmente no combate à corrupção e à impunidade. Mas a grande força de trabalho da instituição é o trabalho, muitas vezes, silencioso de promotores, promotoras de justiça no interior do Estado, de servidores e servidoras que, muitas vezes, atuam em condições que não são as ideais, mas que contribuem diariamente para o fortalecimento dos direitos sociais.